Acabei de tomar a 2ª dose da vacina, tinha tomado a 1ª no pavilhão do Portugal Tour e Recreia, em Rentela, fui marcado para a Queda da Maria Alva, aqui em Corroios, e de facto estive cerca de 2 horas até poder ser chamado para tomar a vacina. Perguntei a razão pela qual, tendo sido agendado no portal por uma determinada hora, porque é que só 2 horas depois foi possível ser vacinado. Aquilo que o informeiro responsável me transmitiu é que neste centro municipal hoje faltaram informeiros e alguns desses informeiros, dos que estavam, não tinham acesso ao portal e é um acesso que é garantido através dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Temos aqui dois problemas conjugados que têm que ser resolvidos, a Verne e a Task Force decidiram acelerar o processo de vacinação, mas para isso acontecer não basta só convocar as pessoas, tem que existir enfermeiros em quantidade e também temos que ter, esses enfermeiros têm que ter acesso aos portais para poderem, digamos, fazer a vacinação e registrar essa vacina. Isso não está a acontecer, temos que ter paciência naturalmente, mas no entanto registrar que de facto o sistema não está funcionando da melhor forma, é possível ser melhorado e é isso, esse é o meu papel, como cidadão, mas também como Presidente de Câmara, de facto de, junto das entidades competentes e responsáveis, digamos, ajudá-los a que eles possam fazer também melhor o seu trabalho, que ao fim e ao cabo é servir melhor os cidadãos.